Liga de sangue porra, tipo o Gal, alteradão Aí Eric Bernardo, caralho E aí DJ Tio J, e aí Tio J, tá ligado né porra Se o beat é envolvente ela fica pra frente quer cê tá confuso Toma, toma música, toma, tá ligado Toma música, toma, toma música, toma Ela pede com força, quer que nós empurra butaca a bolada na xota das puta Toma música, toma Taco a bolada na xota das puta Taca a bolada na xota das puta Quem é uma bagulça, tá com um lado na chope das putas Tem tipo, tem tipo, para 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 Pícara, 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 píquereta Toma música, toma Tô de sangue porra, tipo Rugal, alteradão Aí Eric Bernardo, caralho E aí DJ Tio J, e aí Tio J Tá ligado, tá ligado, né, porra? Aí!